Aprender sobre cultura, sobre idioma, se adaptar a outros costumes e ampliar os conhecimentos. Experiência que é oferecida por um intercâmbio acadêmico. A UPF, desde 2005, tem convênio com 59 universidades em 15 países da América Latina e da Europa. O novo grupo de intercambistas foi recebido ontem com um almoço típico gaúcho. A UPF recebe neste semestre 17 novos intercambistas. Outros 8 iniciaram os estudos em julho do ano passado. Para adaptar os acadêmicos à cidade e também à estrutura da universidade, uma série de atividades está sendo desenvolvida. Esse grupo já teve uma atividade inicial, que foi um tour pela nossa instituição, onde eles puderam conhecer os pontos principais, como os laboratórios que nós temos, a nossa biblioteca, o nosso centro de convivência, entre outros pontos importantes das diferentes unidades que eles estão inseridos nesse semestre. Em 8 anos de existência do programa de intercâmbio acadêmico, mais de 100 alunos já passaram pela UPF. Esse ano eles vêm de 4 países, México, Chile, Argentina e Espanha. Uma proposta da universidade de proporcionar essa interação com os alunos de fora, com os nossos alunos, dentro da proposta maior da universidade de cada vez buscar a sua internacionalização, uma interação com as demais universidades. Com muita satisfação que nós estamos aqui prestigiando este encontro, essa confraternização com os novos alunos e mostrando um pouco da nossa cultura. Como já é tradicional, um almoço foi feito para reunir os intercambistas. Neste ano, uma novidade, dança e culinária tipicamente gaúcha. O grupo de danças da UPF foi responsável pela animação. Nós preparamos um almoço que tem um objetivo bastante específico de dar um pouquinho assim da informação de como é a nossa cultura gaúcha, de como é a nossa culinária gaúcha. Mostrando um pouquinho da nossa cultura, da nossa dança, né, de como nós somos, de como o nosso povo gaúcho se comporta. Giovanni é aluno do curso de arquitetura na Universidade de Águas Calientes, no México. Ele veio ao Brasil para ampliar conhecimentos. É muito legal, eu posso aprender uma nova língua, conhecer mais coisas diferentes na minha aula, arquitetura, então é legal. Uma integração pela arte, pelo conhecimento e pela cultura. Existe toda a parte de estudo, existe toda a parte de troca de conhecimentos, né, que são produzidos nas instituições, mas essa questão cultural, ela é fundamental. A troca cultural de informações, de como as pessoas vivem, de como elas se comportam, isso faz parte, né, do crescimento pessoal e também da formação desses futuros profissionais. Música 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 Música